É lindo o meu salgueiro Compartilha de saco de desacentamento Os balanços mais homens Ai, cuspimei pra cá, Vivi, que eu não tô nem me respirando mais, por favor. É linda a paca, ser de perto é mais. Olha, água mineral, água mineral, com licença. Desculpa aí, só pra manter a coisa do trem, por favor, deitar, manter esse clima do subúrbio. Oi. Sem confiança, sem confiança. Você desculpa aí, viu, Calu? Tem copo não, né? Não, é na garrafa mesmo pra manter a coisa do trem, tá? Ah, tá. Fazendo a fina agora. Deixa eu te falar, amor, você vê que é pobre quando no verão falta água e no inverno o chuveiro queima? E eu brabo, né? Você já viveu isso, Vivi? Fala um pouco pra mim da sua vida. Eu sou de família humilde, né? Meu pai era policial militar, minha mãe trabalhou sempre, desde nova. Nunca passei necessidade, graças a Deus. Mas já andei de trem, já andei muito de trem, muito de ônibus, entendeu? Cara, você é tão carismático, com vontade de lamber meus dentes. Verão só é bom pra quem tem gato? Os pobres tudo assim, é mesmo? Gente... Ai, eu tenho lá, eu pego o lado azul leite. Um gatinho... É um gatinho, né? Um gatinho não faz mal pra ninguém, né? Não. Deixa eu te falar, o Brasil é eleito o quarto lugar mais quente, perdendo apenas pro sol, o inferno e o fogo no rabo de muita gente. Gente, eu vou confessar, eu amo esse verão, eu amo esse calor, amo esse fogo no rabo também. Eita! Aquela que eu gosto, porra! Tu acha que Calu é igual vizinha fofoqueira, não sabe quando parar e ir embora? Gente, uma vizinha fofoqueira... Tu tem? Tu tem essa melhor na tua vida? Vizinha, vizinha não, mas tem... Assim, vizinha que eu falo, né? Do mesmo prédio, não. Mas tem na rua, né? Tem umas que eu não curto muito. Principalmente quando eu coloco um som alto assim, aí reclamo e adoro uma música alta, eu sou meio... Eu não perdi. Não perdeu, isso que é importante. Eu sou lá de Jacarepaguá, entendeu? Ah, você é de Jacarepaguá? É, sou de Jacarepaguá. Tem alguém daí de Jacarepaguá? Sou criada em Realengo. Vocês continuam na merda, ela saiu, tá? Ainda pega um trem! Ela tá de carro importado. Não andei de BRT. Andou de BRT. Fazer experimento. Era domingo, né? Não tava tão cheio. Eu não ando mesmo. Mas a minha mãe adora um BRT. Que bonita. Qual o nome dela? Dona Neuza. Dona Neuza, muito louca, hein? É... Você acha que o Brasil, a única tendência do verão que a gente tem certeza é a dengue? Não, gente, também não é assim, né? Tem que ser mais otimista, né, Vi? É, tem as praias pra gente curtir, então não é isso. Aham. Eu vou refletir em cima do que você falou, mas agora a gente já tem jogo porque a putaria não para! E qual é o jogo de agora, eu não sei? Piscinão! Minha casa tá sem água, tá calor no meu cantinho. Vou encher minha piscina com a água do vizinho. Nesse jogo, os participantes terão que encher aquela piscina de plástico ali com três baldes de bolinha. Depois sair correndo até o cabide, colocar o gorro de natação e depois entrar. Mas entra com um jeitinho que é pra não machucar. Oi, Sérgio, me vê duas pessoas com cara de arrastão, por favor. Oi? Essa coisinha linda, vem, 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 vem. Ai, que gracinha ele! Ai, que fofo! Eu posso ler na tua barriga? Gostoso pra cacete! Sem rir. Eu quero só que tu sente o toque, moleque piranha. Sente o teu mamilo evoluindo sem você, sem cara, cara zero, só sentindo o prazer do teu mamilo. Muito bem, qual o teu nome? Alex. Tu vem de onde, Alex? Campo Grande. Campo Grande é um lugar lindo. Você vem de onde, meu amorzinho? Cipetiba. Cipetiba! Cacete! Longe pra cacete! Fica aqui, ele tá perdidão, cara. Fica pra cá. Aqui, tá bom? Fica aqui, tá bem? Fica tranquilão, tá? Dê oi pra Vivi. Não, dá aqui, não precisa ir lá. Fala, oi Viviane, tudo bom? Admiro seu trabalho, você é uma das mulheres mais lindas do Brasil. Pode falar. Tá, deixa. Valendo! Foi, vai, 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 mulher! Não dá vale, não, porra! Vai, 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 vai! Vai, mostra que tu pode viver BRT! Quem manda de BRT tem uma coisa pra vida, vai que é guerreira! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Só fazer... Agora pega o teu corpo, pega o teu corpo! Vai, vai, vai! Põe na cabeça! Põe, põe! Devagar, pelo amor de Deus! Vai, vai, devagar, quando dá pra não se machucar! Vai, meu Deus! Eita, nossa senhora! Maravilhosa! A Viviane tá pensando o quê que eu deixei de ir pro Salgueiro pra viver essa merda? Agora com você foi quanto? 19 segundos pra... Eu esqueci teu nome. Da Daniela. Da Daniela. Nem tinha perguntado como é que eu esqueci. É... O meu amorzinho do seio grande, tá bom? Vamos lá! Valendo foi! Vai, vai, porra, vai! Moça careca! Vai, vambora! Vai, 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 guerreiro! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Isso! Agora, porra! Vai, vai, pega o gorro! Vai lá pegar o gorro! Vou... Pegou, mas... Coloca na careca! Não, não precisa de toalha! Não precisa de toalha! Mergulha, porra! Cuidado! Meu Deus! Quase! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele chegou a abrir a brusa, cara! Olha aqui! Quanto tempo que ele fez? Dezessete! Daniele perdeu! Pode vazar! Tá bom, amor? Tchau! Vai com Deus! Tchau, tadinha! Aqui dá um brinde pra você, tá bom, cara? Tudo de bom! Vou beber tua cerveja! Parabéns aí pelo teu corpo, viu? Pô! Gostoso! Vai, 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 vai!